As vezes paro, fico pensando comigo Francamente eu não consigo Entender a sua mente Justo você, quem eu julgava tão pura Se desfez a sua jura Transformou-se tão de repente Na verdade, não consigo entender Como pode sentir prazer Em fazer assim com a gente Nunca me esqueço Quando você me deixou Você quase me matou De tanta dor e paixão Passou o tempo Eu já tinha acostumado Já estava conformado A viver na solidão Só por maldade E de sorrir Estou surpreso com essa atitude esquisita O que você tem de bonita tem de falta de juízo Estou sofrendo Estou sofrendo Pois te amo E não nego Mas este amor eu renego Ele foi minha ruína Eu vou embora Nunca mais quero te ver Nem notícia Nem notícia quero saber Vou cumprir a minha cena Nem amizade com você Não quero graça Para mim você não passa De uma grande cretina Não quero te ver Não quero te ver Obrigado.